Terrorista caralho, terrorista caralho Tá tocando em São Paulo, caralho só lança hit Caralho só lança hit Tá tocando em São Paulo, caralho só lança hit Novas, novas como fez sua maquiagem nova A cara cheia de leite Oi quem conhece o Maci, grita aí o nome dela Traudinha, só safada da favela Sua papinha, sua piranha da favela O Lolo é um produto químico que tá na boca de geral Lança Perfuma é um produto químico que tá na boca de geral Vai, tira essa boca do lança, coloca a boca no meu pai Terrorista caralho, terrorista caralho Tá tocando em São Paulo, caralho só lança hit Caralho só lança hit Tá tocando em São Paulo, caralho só lança hit Sua papinha, sua papinha, sua maquiagem nova A cara cheia de leite Oi quem conhece o Maci, grita aí o nome dela Traudinha, sua safada da favela O Lolo é um produto químico que tá na boca de geral Lança Perfuma é um produto químico que tá na boca de geral Vai, tira essa boca do lança Coloca a boca no meu pai Tira essa boca do lança Coloca do parto 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri